Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existe uma planta carnívora rara? Em Portugal, existem plantas que gostam de comer carne. São chamadas plantas carnívoras, são muito raras, mas no Parque Natural do Alvão podemos encontrar uma de nome orvelhinha. A orvelhinha é uma planta rossetada que habita locais muito úmidos e alagados. As suas folhas modificadas são cobertas por gotículas que atraem os insetos. Depois as folhas fecham e aprisionam a presa para depois a planta a digerir. E tu, já viste alguma planta que não jura? E tu, já viste alguma planta que não jura? Ah! Ostrasio é fabricante. Inclui quarter de água,